Eu vou te mostrar como é um cabo, eu vou dar um capa de 200 Daí um capa de 200 aí Tu mata esse cara, eu te dou minha conta Tu mata esse cara, eu te dou minha conta Quem deitou foi ela, quem deitou foi ela Caralho, ó Foi capa de 135 e 75, que eu não sou palhaça Lógico, eu sou bonita e o meu peito é de acringel Se respeite, me respeite Que eu não sou nenhum tipo de palhaça O que eu faço ou deixo de fazer, isso é problema meu Você não tem nada a ver com isso Cala sua boca e me deixe em paz Cuida da sua vida Quem se afastou de mim, eu peço que se afaste bem mais Porque quanto mais longe de treta e gente perturbada na minha vida Melhor pra mim Eu sempre soube da falsidade de certas pessoas Eu ignoro pra me proteger Eu dou uma de doida Pra melhor passar Cobra, cascavel, serpente venenosa, invejosa, ladrona de roupa Dá em cima de macho casado Vamos começar por onde? Eu sei Eu sei que eu sou a pessoa que eu preciso melhorar muito Mas eu não quero Ela frita os ratos, abre o pão e come Meu Deus, ela come rato Ela tá um monte de ratos lá dentro, é mais de mil ratos que ela tá criando Ali tá cheio de ratos Responde Foi lá baixo Quem foi lá alto aqui sou eu Pronto Porque se mulher pra mulher é Marisa Mas de Sabrina pra vagabunda é tapa Dei na cara dela mesmo, idoso e novo Viu? Descarada vagabunda, corneteira, marmoteira, presepeira Come os homens da cidade e tudo Não venha com sua falsidade pra cima de mim Porque pra mim Não cola não Eu sei na minha vida quem é luz E quem é gambiar Pensa uma coisa que eu gosto É de ver gente que me odeia Me odiar mais ainda Dá um troço Ao ponto de chamar o Samu Se tu não gosta de mim O que é que tu quer curiando as minhas redes sociais? Te decide pra agarrir Ou tu me ama Ou tu me odeia Coisa do meu ódio Sabe, eu aprendi duas coisas nessa vida A opinião dos outros não muda minha vida E quem fala de mim Não paga as minhas contas Sabe, a melhor resposta que a gente pode dar Pra certos tipos de gente E de cobra venenosa É ignorá-la E tirá-la Do nosso convívio É você Quer dizer que eu não posso postar mais nada Tudo que eu posto é pra você, né? Ô soberania total Centro do mundo Última cueca da minha gaveta O que se acha, né? Que se lasque os que falam de mim Os que pensam errado de mim E os que me julgam sem me conhecer Não vivo a vida de ninguém E sim a minha Inveja? Não sei de que Só se tua pobreza for melhor do que a minha Requeçona Eu não teve nada com teu marido, mulher O que eu tinha com ele era só amizade, mulher Você tava lá dentro do mato, mas ele E o que ela tá? Ei Meu Deus Como é que eu tava dentro do mato Mas o marido dela Se ela me pegou Mas o marido dela Por que ela não fez nada? Será que ela tá achando bonito? Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sofre Se você vai embora Bonito, né? Bonito Poético Eu tô achando que esse mês eu vou fazer um chá de bebê pra mim Porque o que tem de gente achando que eu nasci ontem Não é possível Eu não sou antipática Eu só acho Que eu não tenho obrigação De ficar rindo pra cara dos outros Forçar simpatia Não é comigo Ai Ai que susto Você quase que me mata de susto